No Vale do Aço, a polícia militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, suspeitos de participação na morte de Tatiana das Graças Costa. Ela tinha 28 anos, esse crime aconteceu no Distrito de Perpétuo Socorro, área rural de Belo Oriente. Sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo novamente com o Roberto Tomaz. Roberto. Ô Saulo, esse crime assustou a população de Perpétuo Socorro. Os moradores da rua Ramiro Fernandes assustaram acordados na madrugada de hoje porque essa mulher de 28 anos, a Tatiana das Graças Costa, ela foi atingida com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Dois tiros atingiram na cabeça, também a perícia encontrou dois disparos nas costas e um disparo na barriga dessa mulher que ficou caída na rua Ramiro Fernandes. Segundo informações, a polícia foi chamada e ao chegar no local já começou a fazer a investigação, perguntar, mas só que ninguém quis dizer e nem ofereceu qualquer tipo de informação que levasse aos autores desse crime. A polícia teve então que despertar para o 181, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas que pudessem contribuir com algum tipo de informação ligassem e aí não deu outra. Na tarde de hoje, eles conseguiram prender dois homens suspeitos de terem participado desse crime, um de 28 e outro de 21 anos e também um adolescente pelo ato infracional, esse adolescente de 16 anos lá mesmo em perpétuo socorro. Portanto, Saulo, esse crime ainda vai ter outros desfechos, já que a polícia já conseguiu encaminhar essas pessoas para a delegacia e também lhe fazer a liberação do corpo na madrugada de hoje mesmo. A mãe da vítima falou com os militares que ela há algum tempo era usuária de drogas e segundo essa motivação possível, seria mesmo o tráfico naquela região. Saulo. Saulo. Obrigado.